Fala galera do AgniCast Estamos juntos aqui começando mais um Hora do Show Hoje com Leonardo Murali e Vitor Afonso Ah, eu dei uma elevada aqui Eu fazia Karate, né? Não sei se vocês sabiam Outra história pra outro vídeo, né? A próxima Hora do Show vai ser a minha história de sucesso no Karate E hoje um tema muito mundano Porém que eu comento alguns às vezes Muitas pessoas cometem Que são os erros mais comuns que a gente pode ter na nossa sessão E vamos começar por um erro de cara Que é um erro básico, mas é um erro que preocupa E é um dos erros que eu tenho bastante Que é fumar com argilha e sujo Ah, isso aí Além do gosto, né? Exatamente Talvez esse seja um erro que não é caracterizado como um erro Talvez Pode ser Talvez Porque acontece Acontece Mas assim, eu acho que o principal não é nem o gosto Porque vai ficar o gosto dos fumos que você já fez E vai ficar o gosto ruim na água Principalmente se você não trocar a água Só que aí tem um problema das bactérias, né? Exato Porque aí é água ali Fungo muito temperado Desce meilaço Você não sabe o que aquela coisa ali faz na água E aí sim começa a ser um negócio mais prejudicial, né? Isso mesmo E aí pode ficar fudendo Sempre Por isso que é aconselhado Sempre quando você for usar Passa uma aguinha ali Passa uma água Porque eu disse que às vezes Esse é um erro Que não é muito um erro Porque às vezes você tá num rolê Sim Você chegou num rolê às nove Você não vai ficar lavando Às duas da manhã Exato Você vai já ter fumado uns vinte rochas Só que aí é aquele dia mais foda-se Não, você pega e pelo menos troca a água do vaso Que já vai dar uma bela ajuda O que eu faço? Além de trocar a água do vaso Eu só passo uma aguinha ali dentro do arguilho Pega ali no encaixe de rocha Abre a torneira ali Escorreu, pá, já era só isso Não é uma lavagem É só um pequeno tratinho Só pra preparar pra próxima É só uma ameaça pra ele E tem uma coisa também importante Que é na hora do preparo Que é a vedação Vedação talvez é um dos critérios mais importantes Se você não vedar, o que vai acontecer? Vai entrar ar Se entrar ar, o que vai acontecer? Não vai ter isso Não vai ter uma bela luna de fumaça E você vai nos grupos, vai nos canais E fala Meu, eu faço rocha tudo direitinho Exato Vai achar que o problema é a essência Vai achar que o problema é o carvão O carvão Então, e a vedação inclui o que? A borracha da mangueira A borracha da mangueira A borracha do rocha Do rocha O encaixe do vaso Do arguilho no vaso O respiro E se sua mangueira está furada ou não Também Porque tem muita gente que não percebe isso Às vezes é um pequeno furo lá no meio É, aí se você tá puxando, tá pesado Tá vindo muito ar Pode ser a mangueira Você vai assoprar Você vai sentir que tá saindo ar de algum lugar Tem que ver se o arguilho no vaso É um dos principais, né? Que fica vazando ali aquelas entradinhas É uma coisa que às vezes você não tá atento E pode aí estar atrapalhando a fumaça Pode estar atrapalhando a sua sensação Isso pode estar acontecendo agora Enquanto você acompanha o programa Pode estar acontecendo Temos também um erro Que não é muito erro Isso aí é mais um quesito de adaptação Que é o nível de água no vaso Isso porque a gente já tem vários vasos Vários arguilhos Cada hora você tem que ficar O tamanho da Downstain É um vaso escuro Que você não consegue ver direitinho O que você tá fazendo O aconselhável Como a gente já disse em alguns vídeos É um dedo Um dedinho acima da Downstain Eu uso particularmente De um e meio a dois Mas isso é um critério pessoal Por quê? Porque isso interfere no fluxo E o fluxo interfere no gosto Que você vai sentir Dependendo O fluxo mais restrito e tudo mais Então é uma coisa que você pode adaptar Mas sempre pelo menos um dedinho acima Acho que esse é o básico O ideal eu acho que é de um a dois Ali é o ideal de um a dois Então sempre certifique-se Porque abaixo de um dedo Você quase não vai sentir a puxada Sim, vai ficar muito leve É a mesma coisa Eu gosto de comparar isso Sabe com o quê? Com coisas que você bebe com canudo Se você tá no Bob's Tomando milkshake O canudo não é mais largo? Certo O quê? Vem muita coisa Muita coisa Agora se você tá tomando um todinho Com aquele canudo largo? Não, com o canudinho Não, você vai sentir mais Porque vai vir pequenininho Tem a compensação ali, né? Entendeu? Se você tomasse um todinho com o canudo Bob's Você não ia sentir nada No todinho É descer pela goela E aí agora saindo um pouco assim Do arguinho E na compensação do roche Você tem que saber escolher bem O seu roche com o seu fumo Se você vai fazer um fumo sensível Não é ideal você pegar um roche raso A não ser que você só tenha ele Por quê? Porque vai queimar muito fácil Você vai ter que ficar controlando o calor ali Meu, demais E isso já engloba também A quantidade de carvão Barra calor Que você vai exercer Nesse roche escolhido Exato Porque se você fizer um fumo sensível Num roche pequeno E colocar três carvões Um carvão vai ficar fora da sessão O tempo inteiro E aí você vai perder uma peça A toa Pra usar ali Ah, eu acrescento Depois dos 40 minutos Aí você tem que ver Se compensa pra você Acrescentar ou fazer outro roche Acrescentar um carvão Que você vai usar Durante 10, 15 minutos E que já não vai ter gosto Já não vai ter uma fumaça legal Então é mais fácil você pensar Pô, se eu fizer um fumo ali Sensível com dois No roche pequeno Porque não é muito ideal Mas tá Você vai controlar tranquilo Aí depois você faz outro É melhor que você colocar três E deixar o carvão de fora da sessão inteira Ainda mais se você tem que economizar com o carvão Que não é uma coisa que Cada vez o Brasil Mais inflacionado Que vivemos, né Obrigado aí aos nossos políticos Eu queria agradecer a todos vocês Então fica esse ponto Saiba escolher bem o roche Distribuir bem o calor Conforme o fumo Se você tiver com roche Raso Se quiser fumar uma essência Mais sensível Saiba distribuir ali o calor Se der Fume com dois carvões Pra não desperdiçar um Mas o pequeno Tem que fumar fumos resistentes Se for pra meter três carvões Em fumo pequeno É Tangiers Em roche pequeno Quer dizer Que aí a Tangiers aguenta Você vai conseguir usar o terceiro carvão Muito bem Temos também um ponto da furação A furação talvez seja um dos assuntos Que a gente mais fala Que é muito pessoal Você vai encontrar a furação ideal pra você Isso aí ninguém vai poder mudar pra você Mas tem alguns fatos que é legal Você levar em consideração Como por exemplo Os furos Maior quantidade de furo Menor quantidade de furo Tamanho desses furos Porque por exemplo Às vezes o seu furador Já aconteceu comigo Não tá afiado Aí parece que você tá furando o alumínio Com a chave de fenda Sim Fica fazendo rombo no roche E se é um fumo sensível Isso não é muito legal Isso não é nada legal Não é nada legal Tipo numa Tangiers É legal você fazer uns furos mais grossos Só que aí no fumo sensível Tem mais chance de queimar Do mesmo jeito Que é mais aconselhável Em fumo mais resistente Você fazer furações Próximas uma da outra Ali Com a distância o que? De um centímetro? Sim Chutando Pensa com as medidas na cabeça E com fumo mais sensível Você faz ali uma distância Um pouquinho maior Com fumo mais sensível Você usa uma furação Um pouco menor Mais furos pequenos Só pro carvão Pra dar aquela coisa Até porque Se você fazer uma furação Com muitos furos O fluxo também vai aumentar E talvez você não sinta tanto sabor Sempre que o sabor Fica mais comprimido Vê se eu tô usando a palavra certa Tanto no fluxo do argile Tanto no roche Vai vir mais sabor Você sente mais Fica mais condensado Não sei se eu tô usando as palavras certas Mas é mais ou menos assim Entendeu? E tem a questão também De você limpar o roche E depois a furação Entrando a parte do furo Se o alumínio furou Sempre bom passar o papel Os alumínios hoje Já vem com a seda Já vem com a sedinha Que o uso dela ali Era pra separar os alumínios Pra eles não grudarem Mas já que tá ali Vai pro lixo Passa ali em cima Pra limpar Por quê? Porque aquilo lá é melaço 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 queima Você já não quer Você vai colocar Um contato direto com o carvão Você colocou Já que começa O roche vai ficar todo queimado Isso vai passar o roche Pra sessão Vai descer Às vezes se o meláço Tá aqui E tá em contato Queima em um E vai sabe Aquela tipo desenho Vai queimando tudo Logo queimou todo o seu roche E estragou toda a sua sessão Falou uma palavra muito boa Queimar Isso acontece muito também Com quem não espera Não espera O cozimento O cozimento Isso É uma arte É quase a culinária Isso Isso é muito importante Isso é muito importante Importante Porque quer um exemplo Falando em culinária Se você tá lá fazendo O seu hambúrguer Certo? Você deixou ele lá na frigideira Se por fora ele estiver bem Mas você não souber fazer direito Quando você estiver no meio Vai tá cru e gelado Vai tá cru Exato Nossa Aqui é muito bom esse exemplo É a mesma coisa Meu Aqui tá o carvão em alta temperatura Você acabou de colocar Aí o fumo tá aqui Tranquilo Temperatura de mente Você já coloca e já puxa Já vem todo aquele calor De uma vez Ele pode acabar queimando Melasso Queimando algumas folhas E aí vai ficar Isso o gosto da sessão A sessão inteira Só uma segunda E é o que a gente chama De famoso choque térmico Você tem que adaptar A sua essência Pra temperatura Que você tá elevando ela Sim Primeiro você Antes a gente contava Muito com os minutos Mas agora a gente pega Deixa ali o carvão Na mesma posição um tempinho Rotacionar pra outro No que voltou Você já puxa Já vai tá tranquilo E aí você pode dar O pontapé inicial Da sua sessão Até porque se você puxar Sem esperar cozinhar Vai ficar vindo só ar Você vai ter que ficar puxando Sem gosto Sem fumaça Uma par de vezes Até pegar E lembrando que A ideia do arguilhe É esse negócio de mais Paciência Uma parte tranquila Você esperou lá Seus 10 minutos Pra ter o seu carvão acender Você preparou o seu roche Montou o seu arguilhe Mediu tudo O que é que custa Esperar de 3 a 5 minutos A sua essência cozinhar Pra você ter uma sessão Inteira Você vai estragar Toda sua sessão Já no começo Por causa de 3 minutos Que você não teve paciência Então espera a cozinha Que vai dar tudo certo Vai ficar bem melhor E agora uma coisa Saindo de todo o preparo Saindo da parte do preparo A parte de você guardar o seu fumo Você tem que saber Como armazenar o seu fumo Se o seu fumo Por exemplo Vem numa latinha de metal O mais indicado É você tirar Pegar um Roubar um potinho Da sua mãe Se você tem dinheiro Pra comprar um Stapower E guardar ele num potinho Num lugar longe do sol Num lugar arejadinho Assim Porque isso é importante Pra validade do seu fumo A famosa temperatura ambiente O Victor disse Caixinhas de metal Se você não tem a Stapower Não deu pra roubar Deixe no plástico que ela vem Jamais armazene nessa lata de metal Porque ela oxida 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 e vai cagar Todo o seu fumo A mesma coisa acontece Quando você transfere Do saquinho que ela vem Pra uma Stapower Certifique-se que Que essa Stapower Ela tem toda a vedação Porque O que acontece Isso é a mesma coisa Que a palavra Climatizar Você vai estar direto Ali em contato com o ar E vai perder o gosto Vai perder o gosto Porque isso faz nada a gente Vai perder um pouco Do gosto do tabaco Vai liberando ali Mais o meláceo E vai absorver o tabaco Só que nesse fundo Você não precisa climatizar Ele vai ficando seco E aí você tem Um grande problema É o maior problema É o grande problema E esse talvez Seja um dos únicos problemas Irreversíveis Porque você não tem como Devolver o gosto Pro seu fumo Exato Não vai ter o que você fazer ali Não certifique-se De que o seu fumo Está bem armazenado Isso é de suma importância E esse foi mais uma hora do show Uns cuidados e errinhos básicos Que a gente tem aí Na hora de fazer o nosso preparo Que todo mundo tem Não acho que a gente não tem Eu faço vários nessa lista Mas a gente tem que estar Sempre atento Pra melhorar E tornar essa sessão Cada vez melhor E se você tiver um erro Que você comete E você sabe Como melhorar Deixa aqui Que você pode nos ajudar E ajudar outras pessoas Que estão assistindo esse vídeo Exato Perfeito Certo? É isso Tenha uma boa noite Uma ótima semana E é nóis É nóis convidados Espero que não seja a gente não Tudo que você fala É nóis convidados É a gente É nóis